Olha só, agora é a hora das mensagens aqui no Balanço Geral, meio-dia e 26 minutos, 991-11-1443 já mandou a sua. Deixa eu começar então mandando um abraço para a dona Lucilene Silva, esposa do seu Antônio, o índio. Eles são os pais da pequena Evely, de 10 anos. Não perdem o Balanço Geral com o Nicometti Felício e também o MG Record comigo logo mais à noite, às 5 para 7. Um abraço para a senhora, dona Lucilene, para o seu Antônio, seu marido e também para a querida Evely, de 10 anos. Deus abençoe, família. 991-11-1443, vem comigo aqui no telão, primeira mensagem. Oi, Saulo, boa tarde. Sou Edirlene, aqui do Altinópolis. Vocês são excelentes. Manda um alô para a minha mãe, a dona Jacira, que não perde um dia. Vamos almoçar? Vamos sim, dona Edirlene. Obrigado pela audiência da senhora, obrigado pelo recado. Dona Jacira, a mãe da dona Edirlene, não perde um balanço geral. Obrigado pela mensagem, querida, moradoras do bairro Altinópolis, aqui em Governador Valadares. Próxima. Boa tarde, Saulo Bernardo. Um abraço para todos vocês e para a minha esposa, Rejane. Sou do bairro Vila Mariana. É o evangelista que escreveu, dona Rejane. Um abraço, o Vila Mariana também mora aí, viu? Um abraço para vocês, casal, família abençoada. Deus abençoe, obrigado pela audiência. Obrigado, viu? Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo Bernardo. Sou de Engenheiro Caldas e adoro o seu programa. Meu, é do Nicomedes. O Nicomedes está de folga, volta na segunda-feira. Quem escreveu? Isaac e Isis. Obrigado pela mensagem. São de Engenheiro Caldas, aqui no Vale do Rio Dois. Vocês estão ligadinhos no Balanço Geral. Obrigado, viu? Deus abençoe. Outra mensagem. Olá, Saulo. Boa tarde. Manda beijos para minha mãe. Manda sim. Dona Petrina. Ela está fazendo aniversário hoje. Deus te abençoe. Obrigado, Ivanilda. Alô, dona Petrina. Parabéns. Feliz aniversário para a senhora. Obrigado por assistir o Balanço Geral. Deus abençoe que essa data se repita por muitos e muitos anos. Dona Petrina fazendo aniversário hoje. Parabéns, viu, querida? Outra. Oi, boa tarde, turma do Balanço Geral. Hoje é o aniversário da minha tia, Juscelene. Ela não perde nenhum programa. Manda um abraço para ela. Ela é daqui do bairro Jardim Pérola, de Governador Valadares. Quem escreveu é a Isabelle. Um abraço, Isabelle. Um abraço para a tia dela, a Juscelene, que não perde um programa da TVRest, Balanço Geral e também o MG Record. Obrigado pela mensagem. Tem mais alguma? Oi, Saulo Bernardo. Boa tarde. Sou a Elma de Timóteo. Mando um abraço para a minha advogada de defesa. É a minha filha. Eu a chamo assim. Estamos ligadinhas no melhor jornal. Deus abençoe. Ô, Elma, como é o nome dessa advogada de defesa, sua filha? Um abraço, dona Elma. Um abraço para você, filha da dona Elma, de Timóteo, no Vale do Aço. Obrigado pela audiência, tá bom? Aí do Vale do Aço, da cidade de Timóteo. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Meu nome é Rafael. Sou aqui de Governador Valadares. Queria mandar um abraço para toda a minha família e amigos. Rafael Felipe. Um abraço para o Rafael e toda a família, todos os amigos conhecidos do Rafael Felipe, que é de Governador Valadares. Está dado o recado, querido? Outra mensagem. Oi, irmão Saulo Bernardo. A paz do Senhor. Paz do Senhor, dona Maria de Fátima. Sou Maria de Fátima, do bairro Mãe de Deus. E gostaria que você mandasse um grande abraço para toda a minha família, Procópio e meu esposo, José João. Estamos ligados no Balanço Geral, o melhor programa da hora do almoço. Você e sua equipe anota mil. Obrigado, dona Maria de Fátima. Um abraço para o Procópio e também o seu José João. Obrigado, querida, pela mensagem. Deus abençoe a todos. E daqui a pouquinho tem mais...